O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice-a a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, pode deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e a glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanoel, da tribo de Acer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com Jesus e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos hoje celebramos depois de quarenta dias do Natal do Senhor a festa da apresentação do menino no templo e também a purificação de Nossa Senhora. Para entendermos esta liturgia esta festa primeiramente é necessário nos contextualizarmos nos costumes de Israel. Nós somos aqueles que aderimos muito aos antigos costumes do povo hebreu. quando uma mulher tinha um filho e era menino primogênito a lei mandava com que esta mãe esta mulher ficasse em casa durante quarenta dias. Hoje nós falamos não sei se ainda fala mais o resguardo não é? Mas é diferente. a mulher ela não podia sair de casa porque uma vez derramando sangue ela se tornava impura e tudo aquilo que ela tocava objetos pessoas também se tornava impuro. Tendo então passado os quarenta dias desta reclusão todas precisavam subir a Jerusalém para passar pelo rito da purificação. Pois bem a Virgem Maria como verdadeira judia porque Nossa Senhora era judia ela seguia piedosamente os costumes judaicos ela ia a sinagoga escutava a palavra de Deus ela ia também a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor a Páscoa dos Hebreus enfim ela de fato vivia uma grande piedade claramente que Nossa Senhora não precisava ir ao templo para purificar-se porque ela foi concebida sem a mancha do pecado original nela não a culpa nela não a mancha do pecado porque ela a Virgem Maria nossa Padroeira nós celebramos no dia 8 de dezembro foi imaculada imaculada conceição concebida sem pecado só que aquelas pessoas naquele momento não compreenderiam se ela a Virgem Maria não fosse ao templo ela para não escandalizar olha que detalhe da Virgem Maria para não escandalizar os irmãos ela se submete aos costumes e as leis é obediente a Virgem Maria ela que é humilde de Nazaré é também humilde é também obediente a obediência nos torna humildes a humildade nos torna obedientes aquele que diz que é humilde mas não é obediente eu digo que não é humilde o demônio ele também pode se revestir de uma falsa humildade já perceberam aquelas pessoas que quando você diz algo talvez não não comente nada mas lá no coração está remoendo e dizendo o que é seu está guardado vai ver já nada humildade não é isso e humildade também não é andar com a cabeça baixa não humildade é colocar-se pobre diante do outro a virgem maria se colocou pobre diante do anjo porque o anjo gabriel que veio da parte de deus veio trazer para ela uma notícia e qual foi a saudação do anjo quando entrou no lugar onde estava a virgem ave cheia de graça ave esta saudação só era usada para o imperador romano era uma saudação imperial e ela a pobre virgem maria lá em nazaré se questiona mas por que está se dirigindo a mim quem sou eu ave maria colocou maria com grande dignidade ave maria se o anjo gabriel sauda maria dizendo que ela é importante ave porque nós faríamos o contrário ele está dizendo na primeira saudação ave maria cheia de graça o senhor é contigo maria se coloca humilde diante da presença de deus escuta o anúncio que o anjo fez para ela e ela se coloca na obediência faça-se em mim segundo a vossa palavra fiat mi secundum verbum tum este faça-se está conjugado no verbo imperativo é uma ordem não é quando é que nós vamos escutar isso na primeira página do gênesis deus disse faça-se a luz e o que aconteceu a luz se fez a palavra tem poder a palavra cria a palavra da existência deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança e a imagem de deus você e eu fomos feitos faça-se em mim muito mais do que um simples sim este faça-se ultrapassa uma simples disposição ah tudo bem não faça-se não estou aqui para fazer a minha vontade e assim nós rezamos no pai nosso faça-se a tua vontade seja feita a tua vontade assim na terra como no céu nós estamos então para fazer a vontade de deus por isso jesus cristo foi enviado da parte de deus para fazer a vontade daquele que me enviou tudo está relacionado em fazer a vontade de deus pois bem também era o costume e a lei oferecer um sacrifício fosse rico ou fosse pobre mas todos tinham que oferecer um sacrifício aqueles que eram ricos ofereciam cordeiros por isso na entrada do templo ali estavam os cambistas porque precisavam trocar a moeda porque no templo não podia entrar moeda estrangeira tinha que ser a moeda do templo por isso que na porta do templo ali tinham os vendedores de ovelhas as pombinhas para que aqueles que subissem a jerusalém pudessem oferecer um sacrifício perfeito porque talvez aqueles que subissem a jerusalém subissem talvez com o carneiro com a ovelha este animal chegasse com algum ferimento então o sacrifício não seria válido porque tinha que ser um animal perfeito a virgem maria era pobrezinha não tinha muitos recursos então ela oferece um par de rolinhas mas oferece e cumpre os votos cumpre a lei pois bem ela apresenta pelas mãos do sacerdote a luz do mundo por isso estamos bem no meio entre natal e páscoa logo logo vamos celebrar a páscoa virá a quaresma nos prepararemos para a páscoa hoje nós podemos dizer que esta liturgia é a festa das luzes assim como no natal e na páscoa nós destacamos a luz hoje no meio destas duas festas importantes para nós os cristãos o mistério da encarnação e o mistério da ressurreição Cristo vem dizer para nós hoje novamente eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá discernimento ser cristão significa isso caminhar na luz caminhar na luz significa ter discernimento o que significa ter discernimento diante das dificuldades diante das provações diante das escolhas eu não fico perdido eu não fico em dúvida eu sei por onde seguir por quê? porque me deixo ser ajudado pelo Cristo luz Cristo vai dizer também para nós vós sois a luz do mundo porque refletimos esta luz em muitos lugares hoje é celebrado o dia de Nossa Senhora da Candelária das Candeias Nossa Senhora dos Navegantes porque ela é o farol que norteia que orienta os navegantes não porque ela é a luz Apocalipse nós vamos escutar surgiu no céu um grande sinal uma mulher revestida de sol quer dizer ela está revestida de Cristo por isso o ostensório quando é exposto o Santíssimo Sacramento o ostensório tem forma de sol aqueles raios não é? Cristo se levanta todos os dias assim como o sol nasce onde o sol nasce? não sei se é pra cá pra cá né? o sol nasce todos os dias nós vamos nos lembrar do nascimento de Cristo e da sua morte e no dia seguinte vamos nos lembrar da sua ressurreição e da sua morte e assim é um ciclo por isso nós vamos cantar também assim desde o nascer do sol até o seu ocaso seja louvado o nome do Senhor Cristo é a luz então irmãos que ilumina cada um de nós precisamos então nos deixar ser guiados por esta luz ajudados por Maria porque ela nos apresenta hoje o menino que veio iluminar os povos vamos escutar do profeta Isaías o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz para aqueles que ali estavam no pecado na sombra no engano foram resgatados e trazidos para a luz quando você e eu nos aproximamos da luz quer dizer nós temos noção da realidade na qual nós estamos inseridos se nós estamos na escuridão nós já perdemos esta realidade porque não sabemos para onde vamos você e eu queremos estar próximos da luz estar próximo da luz significa enxergar aquilo que existe dentro de nós e muitas vezes irmãos não é fácil enxergar o que existe dentro de nós porque alguns podem se escandalizar de si mesmo nossa eu faço isso eu penso isso eu faria isso nossa eu fiz isso diante da ira diante de uma humilhação diante de uma perseguição olha a minha atitude por isso nós estamos na luz primeiramente para nos reconhecermos quem somos nós Cristo então está habitando dentro de nós eu reconhecendo quem sou vou caminhando agora com Jesus Cristo sendo ajudado por ele e quando eu estiver já perecendo entrando no pecado mergulhando nas trevas eu saberei que quando estiver próximo da luz eu tenho conhecimento da verdade da realidade possamos então hoje com este gesto tão bonito que fizemos teríamos ter feito uma procissão escolhido um lugar por aqui e de lá vir com as velas acesas até a igreja mas não foi possível por causa da situação na qual estamos vivendo mas agora vamos voltar para as nossas casas não é? como é que nós vamos voltar hoje para as nossas casas? levando esta luz que nós contemplamos luz ou vamos chegar apagadinhos em casa porque aqueles que ficaram em casa não porque não quiseram vir mas aqueles que não vêm à igreja porque assim escolheram precisam enxergar em nós agora uma luz para serem iluminados e nós teremos este papel esta vela para produzir luz o que precisa acontecer com ela? precisa se consumir se desfazer morrer para que os outros irmãos possam ver em nós luz nós também precisamos nos desgastar morrer nos desfazer desmanchar para as nossas vontades e fazer a vontade daquele que nos enviou que Deus nos ajude e que a Virgem Maria também nos conceda sempre este bendito patrocínio e uma experiência brevemente quero contar uma vez estava lá no Paranoá nunca vou me esquecer disso estava com esta casula aqui e uma menininha bem pequena de 5 anos mais ou menos chegou até a porta no início da missa e disse padre por que o senhor está com esta roupa hoje? hoje é um dia de festa um dia que nós celebramos nossa senhora e ela respondeu assim padre sabe qual é a cor preferida de Deus? e eu pensei Deus tem uma cor preferida? padre claro que tem e qual é a cor preferida de Deus? ela fez assim ai meu Deus o céu padre o céu é que cor? azul pois é padre durante o dia todo nós ficamos debaixo do céu e a roupa de nossa senhora é azul e branco por isso que nossa senhora é a filha querida de Deus e o meu pai amado não fez nenhum curso de teologia 5 anos e descobriu que a virgem Maria é filha amada de Deus querida escolhida por ele possamos então nos sentir amados por Deus e recolhidos pela virgem Maria debaixo do seu manto protetor louvado seja nosso senhor Jesus Cristo anual e o meu a o o o o o o Obrigado.